Se tu soubesse quanto eu quero te ver Vem, oh vem, traz a tua boca mais pra perto junto com a minha Oh vem, sem o teu sorriso minha vida fica tão vazia No calor do teu algaço sei que mora minha alegria Para de bobeira e vem ser logo meu boy magia A vida é composta de momentos, momentos, momentos Endos que eu não sei explicar Como alguém aparecer e de repente por dentro Chegando perto teu coração encontrar Muitas vezes já tentei em vão lutar Muitas vezes já pensei em me conter E hoje aprendi que o melhor da vida é simplesmente Deixar se envolver Menino vem, oh vem Traz a tua boca mais pra perto junto com a minha Oh vem, sem o teu sorriso minha vida fica tão No calor do teu algaço sei que mora minha alegria Para de bobeira e vem ser logo meu boy I just want to say I just wanna say I just want to say Minha no vein I just want to say I just want to say I just want to say Minha no vein Ba, 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 ba Ba, ba, ba